Vamos fazer uma pergunta pra vocês jovens A gente vai ganhar pipa, a gente quer Seu culto, a gente tá gravando pra fazer pipa É, gente, falei, ó Mostrando de pipa aí, ó Aí eu falei pro Gugu Vamos ajudar aquele cara ali, né? Pra tá precisando, né? Caramba, velho Deixa aí 15 mil likes Deixa aí 15 mil likes, velho Manda um salve no canal do Roberto É, manda um salve lá pro Roberto Cadê pai? Cadê você, pai? Cadê pai? Cadê você, pai? Tô com saudade Ei, pai, cadê você, mano? Quero linha Quero linha, fala E pipa, e pipa também Se você estivesse daqui, a gente não estaria nessa miséria Caramba, os caras ganhou 50 pipa ontem Ganhou demais pipa hoje Só não tenho linha Linha é com o Roberto, filho Linha é com ele e pipa aqui, velho, não tem conta É, pai, você linha é com o Roberto Roberto é uma rapariga Perdeu o lugar assim, né? Viu pra festa da mãe dele Da minha vó Ó, pipa treme, treme no alto, tá com frio Nossa, velho, pai O que aconteceu? Nossa, olha o do Russel lá embaixo, já, ó Pera aí, faz o mundo da Kerguê já, mano Olha, mas, Varguê não Ei, Varguê não? Ei, Lucia Varguê não? Tá chocando? Ai, tá ali atrás, Varguê Ai, tá ali atrás, Varguê Vai, Varguê Tô com uma caixinha lá, hein, velho Ó, frio da fuga, velho Tá, mano, tô tremendo aqui, velho Pode passar Vai, velho Pode ser, quer fazer ser? Não, não, não Corta a lata, corta a lata E aí? Ixi, carro de pence, ó Já era Afundou o pipa Volta Vai, Russel, é você Ou então, o Brian, é que nem aquela hora O Brian cortou os caras Ah, mas tem um prato, velho Que mal, moleque Cagada da fuga Oxi Subiu de novo Não, velho Já tá entrando e tirando o trato Já era Ixi, tomou Tomou É Ah, bicho ruim, mano Tem que ensinar essas crianças Pira aí, tamborzão Daí vai, vou erguer o meu agora Não, agora eu vou erguer Fala aqui, mano É o que cada vez É, só pra catar, velho Não quero tirar um velho Nossa, a linha também é o que? Serra elétrica Vamos, vamos Olha os pipa aqui, ó Tira os pipa aqui, ó Olha o Brian Tá por cima ali, ó Pra carimbar os pipa aí, ó Vai carimbar os pipa É só dentro disso Ah, se tivesse gupi Pra dar uma pra carimbrar Mas não tem Só pra quem vai passar por cima É Pirelli mesmo, Pernil É Pirelli mesmo Percebi Vai, Russo, toma relo, Russo Cortou Cortou Até que fim, né? Aquela hora você só tomou o bate Aquela hora você só tinha dado o Brian só cortando os caras Retando, vovô Retando, ó Desceu Desceu Virou Tchau Já vou fazer Ergue o outro aí, Luquinha Ergue o outro Ergue o outro Ergue o outro aí, pô Acho que eu erguei esse, né? Que eu peguei em cima do telhado É mais fácil ajudar os caras a tirar relo também, viu? Melhor assim não tirar relo com eles Tá cortado? É, pô Os caras mó fracos ali no relo Só você que consegue cortar o Russo Vai! Só você que corta o Russo Vai, se não chegar aqui Eu não sei que a cara dele Passa, olha Vai agora Aham Você não comprar, parça Eu vou levar todos os seus peixinhos aqui É Os moleque ele tá regando, velho Eu vou lá então Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Quero o jeito, ó Leva mais um de reserva Você vai perder Não, leva lá, leva lá Nem o interesse de ficar perdendo os seus peixinhos pra mim Não gosto de cortar os seus peixinhos pra mim Isso pode fazer uma chita gritando Isso pode fazer uma chita gritando Pra quê, fi? Olha ali, ó Esses caras ali do Hot Wheels Por que vai baixar? 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 Olha o ratão do meu aí, Russo A porra do Bratano Esses murchi aí tá da hora, hein, mano Fazer um molde dele Ai Ah, enganei o boco Cê catou, né, Brat? Por piano embaixo Oxi, vai com a pipa sem rabiola Tem sacola ali, ó Olha a sacola Olha a sacola Olha a sacola ali, ó Vamos ver se ele vai... Nossa, tomar relo com pipa assim, é... É mal É, mal Mal viado Nossa Eu não vou tomar o ré no Ciro, você é ruim para caramba Ae mais dois右ens chegando aí Nem conta vai lá Vai, nem conta macht os moleques lá Marquinha Ensinam os moleques a dar pipa lá Ensinam aqueles moleques a dar pipa ali, ó se não é que vem lá de Suzana pra tomar relo aqui lá de Suzana lá de Suzana pra tomar relo aqui na volta tem que ensinar então o único que tá cortando os caras aqui é o Russo não, é o Brian que tá cortando o Russo tá tomando relo você? tomei dois relo, vai um lá de baixo os caras demoram muito fazendo tirante 10 minutos no vídeo aqui os caras estão fazendo tirante tudo aí, vai mais três pontos um daqui, um dali e o outro dali pisando aí, cheio de ar não, não, Gugu vai com o peipa aí não, 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 não é pra dar pinta vai com o peipa aí, então é, Gugu vai com o peipa sem rabiola agora, pelo menos de água que a regra não se pega é, Gugu vai lá metindo se eu cortar eu vou tirar relo olha, nós gravamos a porra aí minha porra aleluia eu, Lucia nós vamos agressizar que padecente não vai cortar os caras não esperam nem se erguer os caras querem cortar assim mesmo ô busão, o busão atrapalhando agora vai russo filmou o corpo do russo aqui caramba, velho só vai com essa desgraça deixa eu aturando o fio porra Brai, presta a minha hora pra ele pra ele vir só, ué é com essa linha aqui, ué deixa eu aturando o fio porra aqui já olha o seu tamanho não, Brai vou esperar ele tomar relo só olha, voando aí aí só vai aí, Marcos dedo mental cabeça de meteoro corta, corta foca no russo aqui cortou cortou toma relo logo aí de trás aqui pra não soltar eu também quero chacar não é? não é? não é? não é? querido quase hein russo da largada tá tremendo pô tá tremendo pô cara cara demorada bexiga Caramba velho, de novo O cara só toma relo Deixa o braço soltar, ele corta Foi o Lucas que falou Vindo do barro vermelho Vou pegar o do braço Eu tô precisando caradinha Não dá rapaz Vai Rus, tenta cortar alguém Tenta cortar alguém, você não corta ninguém Tem uma linha velha aí Descostura a cueca aí Pega a ponta na linha da cueca e puxa Olha o bicho lese Calma mano Teletubbies Teletubbies Não sentiu isso Você nunca assistiu não Quando eu era pequeno eu assistia Caramba velho, você nunca assistiu Eu assisti quando eu tinha 5 anos Manda Manda Toma a rela aí Toma a rela aí Corta o Wesley Corta o Wesley Corta o Wesley Tomou Vai Mindinho Pega lá o Wesley Tem que matar com Olha lá Wesley Pega lá Ele vai pegar bichinho Catou pipa lá O cara vai embora O cara vai embora O cara vai embora Cansado de perder Cansado de perder pipa O cara vai embora O dois é meu e um é seu É aqui É aqui o machete Não X1 nem X2 vocês vão conseguir Pelo amor de Deus Fala rapaz Eu sou o mais fundo aqui Vai chorar agora, chora Olha o abração Vou catar tudo Pera Aqui ele estourou Vou catar aquele amarelo Vou dar pros moleques Dá esse Aqui, dá Olha o outro no chão Dá também Dá a lata do Russo também Tapa, você pode falar Tudo você quer dar pros moleques? Tá Fala rapaz Ô, você fez uma filmagem pra mim Pô, no Zoom Você que deixou então Não foi eu não Deve ter sido aquele moleque lá então Não, ela que tava na sua mão Deu pra ver Eu do lado assim Vou ser coisa no Zoom toda hora É pra ver o pipa Que tá muito longe Olha assim Você vai fazer zoom assim Vai fazer zoom certo Eu mesmo faço zoom Quando tô filmando Só se o pipa estiver longe mesmo Mas dá pra enxergar E nem aquele lá Do vídeo lá Que você soltou daquele 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 Peixinha Agora o próximo que eu vou fazer Eu vou pôr um pipão no alto Enchei de pipa pendurada Que nem aquele dia É pipa da hora Não tem pipa quebrada não Vai Você tava aqui? Deixa ali pai Você pode pegar o mesmo Vai Russo Uh, seu catar é bom Porra Mas aqui tá com o lado do outro lado Mentira Mentira O que? Vai Russo O que? Vai ficar pra cá Pá Eu vou ficar pra cá Pá 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 Então põe uma rabiola, pô, faz alguma coisa, hein? Você não tá esperando o tempo dela? Só sobrou uma efe agora aqui pra tirar ela. Vou guardar esses daqui pra brincar lá embaixo. Vem. Ah, hoje já foi piva pra caramba com esses moleques aí, ó. Cê é doido. Cê deu piva pra porra pra eles? Ó, já foi uns 30. Para aí, cê é besta de enxergar, mas... Ah, cê também pega? Cê também pega? Cê é fraca, hein? É? Cê tá cortando os caras aí, pô. Não, que dali tá cortando os meninos todinho, aí ó. Vou guardar tudo aqui desse lado. Joga lá pra baixo. Aí cê fica sem. Joga não, pô. Depois pra pegar eu não vou pegar não. Deixa aqui atrás aí, ó. Tem jogu. Acho que eu vou catar depois. É fácil pra eu catar. Depois eu pego e pego. Não, não pode entrar aí não, pô. Entrar aí vai ficar louco. Tem pitinho? Não tem pitinho, né? Esses três aqui é pra gente ficar lá embaixo. Não, eu vou brincar o meu lá embaixo então. Não, eu vou brincar o meu lá embaixo então. Não, eu vou brincar lá embaixo. Vamos brincar lá embaixo. É, daqui a pouco eu vou terminar o vídeo. Só tira mais um rel aí que eu vou terminar o vídeo. Aí, pera aí. Vamos ficar lá embaixo. Corta o Lucas aí, já era. Deixa eu ir invadindo minha casa aí. Vamos passar pra eu pegar meu outro amarelo ali. Ai, ver. Vamos ver o viva do Brian, esse. Olha lá, no muro, ouro. Peguei a Lucia. Vai fundo. Ah, os caras querem viva sem rabiola, pô. Que mania. Não vai entrar na revela. Mas a senhora dela é a minha foda mais. Ei! Tô ligada. Olha o moleque que entrou lá dentro da casa, mano. O cara invadiu a casa lá pra pegar pipa, bicho. Esse moleque é tudo doido, velho. Então vai. Cata por baixo. Sai puxando. Acho que é mais fácil você pegar o contrário, em sentido do estirante ali. Não tem nem como os caras escapar. É, catar de assim voltando pro estirante, entendeu? Poxa, tá enroscado a sua linha. Nossa! Nossa! Foi! Isso é louco. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui, porque o Russo não tá cortando ninguém, não, velho. Ah, vai. Para, para, para. Ah, tá cortando ninguém, não. Ô, tá cortando os mendigos todinho, pô? É que a minha linha tá velha. Caraca, vê se a linha tá velha. A desculpa do cara aí, a linha tá velha. Olha aí pra preta a linha, ó. Linha boa, pô. Isso aí, finalizar. Falou. Tchau, tchau.